Será que é essa a pensão da Jô? Sim! É porque eu tenho que tirar uma coisa limpo aqui. Lucélia Santos! Catarina Vitória! Como vai? Você é a Jô? Que interessa quem eu sou, gente? O que importa é quem sou eu. O que importa é que você é a Lucélia Santos, que tá aqui na minha atenção. Ai, Lucélia, eu sempre tive o sonho de contracenar com você. Mas você é atriz? Não, mas por você eu viraria. Me ligaram pra vir aqui fazer um teste. Deve ser da novela do Ferdinando. Pois é, mas é que eu achei tudo muito esquisito, um pouco esquisito. Sabe, me ligou uma produtora de elenco? Ai, mas eu resolvi vir aqui pra conferir com os meus próprios olhos. Pois bem, você achou esquisito, né? Eu achei esquisito que ela falou que queria me apresentar ao autor pra gente ler um texto de uma novela e que se eu gostasse do papel, pronto, o papel era meu. Gente, fazer isso com uma atriz do que lá te disseram? Você não é santo, gente? Então tem alguma coisa errada. Pois é. Então, assim, uma leitura de uma novela no meia, né? Não, mas também tudo bem, né? Porque normalmente é encuricida. Mas olha aqui, vou te falar que o Meyer é muito melhor que Curicica. Curicica é quente demais. Não, assim, o Meyer também é, né? Mas Curicica é mais. Mas quem é o autor da novela? Então, peraí que eu tenho uma colinha aqui, tá? Ele botou, assim, o... Como é que eu posso dizer? Ele inventou esse nome pra ele, né? Olha aqui. Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber, Diel Buquerque, Pampec de Latouche, Tuane de Bolda. Que além de um ilustre desconhecido, com esse nome aí não vai caber nem na capa do roteiro, né? Não. Vai precisar de uns quatro reis do gado e uns cinco que nasceram pro povo decorar o nome desse cara. A gente tentou falar isso pra ele, mas não falou. É, pois é. Cadê o autor? Cadê o autor? Cadê o autor? Não! Lucélia Santos! Eu tenho... Calma, Cris! Para. Brito. 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 Lucélia Santos, você não tem ideia como eu sou o seu fã, mas ele é um absurdo. Eu te adoro. Calma, calma. Aqui na Pensão a gente não fica tietando artista. Desculpa. Pelo amor de Deus, Dona Jo, eu preciso falar com a senhora. Misericórdia, Marieta Severo! Fude! Fudeu! Fudeu! Essa garotada é muito ignorante. Ótimo, e você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Olha só, ela não é a Marieta Severo. Ela é a Lucélia Santos. Desculpa, pelo amor de Deus. Cara, você na sua infância não viu escravizalda? Passava na Rede Manchete? Não. Não. Ah, desculpa, gente. Na minha infância, quando eu era criancinha, na minha casa só pegava sinal da extinta Rede Manchete. Ah, mas eu fiz TV Manchete. Por isso que eu sei que a senhora é famosa. Vem fazer o quê? A novela do Ferdinando? É... Desculpa, gente, fazer fofoquinha, mas Terezinha tá péssima no personagem Escrava Isaura. A Escrava Isaura? É essa a novela? Não é Escrava Mãe, não? No caso, é Escrava Isaura mesmo. É melhor o próprio autor te explicar. Eu também acho muito melhor ela me explicar. Eu tô achando tudo isso muito, 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 muito esquisitão. Não, fica calma. Sempre fui muito fã. E assim, eu tô muito feliz de participar dessa novela. Um personagem maravilhoso, um elenco maravilhoso. Galera, pô, se ama realmente. Todo mundo muito profissional. Eu tô muito feliz. Adorei seu casaco. Bom, ensaiei a entrevista, agora vamos pro texto. Caraca, muito texto. Coitada das atrizes, gente. Muita letra. Nossa. Ué, o que você tá fazendo aqui no meu quarto? Tô ensaiando aqui meu teste. Ih, eu também vou fazer o teste, hein? Que papel? É Helena, claro. Hã? É o quê? Não, mãe, mas não existe. Eu que vou fazer o papel de letra. Não, filha, então a gente vai ter que disputar no teste. Mãe, a gente não pode disputar. A gente nem tem o mesmo perfil, cara. Como não, cara? Você é minha filha. Tá, mas eu na tela eu imprimo Cláudia Raia. Tudo bem, Jéssica, mas quem será que eu imprimo na tela, né, gente? Sula Miranda, com certeza. Oi? Não, mentira. Lembrei agora. Aquela mulher que fez Armação Limitada. Catarina Abdala. Você é igual. Tá de sacanagem? Eu adoro, Catarina Abdala. Mas ela é maravilhosa. É o amor. Tá, não me enrola não, tá, filha? Eu vou fazer Helena porque eu sou uma mulher madura e experiente, como as Helenas sempre são. Eu não acho. Eu acho até ao contrário. Eu acho que a Helena tem que ser agora uma Helena da nova geração. Uma Helena que sai, vai pra noitada, faz umas loucuras. Entendeu? Pega vários galãs durante a traminha dela, entendeu? Desenvolvendo lá os gremas dela. Vários galãs tipo quem seria, no caso? Sei lá, tipo um Fabio Assunção. Caraca, não fala isso. Eu vou dar uns pega no Fabio Assunção. Ai, cala a boca, cala a boca. Mães não transam com o Fabio Assunção. Tá louca. Eu vou dar uns pega tipo Catranco técnico, entendeu? Ferdinando. Oi, 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 oi. Fala, meu amor. Já escalou todo o elenco? Gente, claro que não. Todo não, né? Você nem terminou de escrever o primeiro capítulo. Claro, eu preciso de um grande ator. Eu preciso de uma musa. Ferdinando, você já tem o protagonista, entendeu? Que é Teresinha. O que mais você quer? Teresinha é musa desde quando, meu amor. Ela não decora uma sala. Faz tudo na sarsa, igual teatrinho. Não dá. Eu não sei porque você escalou ela, então. Não tem nada a ver com isso. Porque ela tá pagando. Tá? Ela está pagando, meu bem. Mas eu preciso... Só interesseiro. E eu preciso de um elenco top. Você que é o Ferdinando? Santos, não. Eu tô no céu, viado. Eu tô deitado na guerra. Pelo amor de Deus. Eu não tô acreditando, gente. É muito musa. Você é muito lacrativa, fechativa, maravilhosa. Assistida em 147 países, viado. Meu Deus do céu, Lucélia. Não estou acreditando que eu não te reconhe... Dá uma licencinha aqui. Eu não te reconheci na sala aquela hora. Lucélia, você é maravilhosa. Desculpa, gente. Sabe o que é? Não tem nada a ver com a manchete. De repente, na sua casa tinha manchete. É isso? Na verdade, na minha casa não podia ver televisão, entendeu? Por causa da religião da minha mãe. Triste, gente. Tadinho, né? Na minha infância, a minha única diversão era tomar todinho e brincar com os meninos da escola de pico-esconde. Gente, tadinho. Vou colocar essa cena na minha novela e tudo. Mas olha só. Obrigado. Muito obrigado. Eu te amo. Porque você trouxe essa atriz pro nosso elenco. Com certeza fui eu. Aqui pro nosso elenco. Aqui pro nosso elenco. Que história é essa? Não, peraí. Me chamaram pra vir aqui pra ler um texto novo. Aí você vai me apresentar um remake da Escrava Isaura. Justamente por isso. Você vai ser a protagonista. O papel é seu. O papel é meu. Claro que é meu. O papel é meu. Eu? Claro. O papel é meu. É meu. Mas por isso mesmo eu não posso fazer. Eu já fiz essa novela, Ferdinando. Ninguém pode fazer a mesma novela duas vezes na vida. Mas essa é uma versão nova, contemporânea, totalmente diferente. É a Escrava Isaura que se passa no meio. Vai ter Helena, entendeu? Eu tô fazendo uma... Uma salada na minha cabeça. É. Por isso mesmo eu faço essa sua salada na sua cabeça. Que eu não posso topar. Não posso topar. Ai, gente. Gente, olha só. Vamos fazer o seguinte. Eu trabalho pra Terezinha. Sou produtora de elenco. A gente vai dar um jeito nisso. Vamos escrever o texto. Se você quiser. E você vai fazer essa novela. Tá? Segura essa mulher aqui. Vou nessa, gente. Ai, não. Não é nessa porta. Eu sempre consigo. Seguinte. Mil perdões. Jéssica me deu o quê? Um outro furo. Coisa essa garota e alguma coisa me puxa atrás dela. Daliçal. Vem cá, viado. Faz a novela com a gente, viado. Que isso? Que bobeira sua. Vai. Você vai arrasar. Ai, imaginando. Olha. Eu adoraria fazer, viu? Eu adoraria. Eu sei. Sabe? Eu sei que ia dar uma alavancada na sua carreira, né? Com certeza. Mas, ó, querida, não vai dar pra eu fazer. Não vai. Não vou poder. Você me entende? Entendo. Não, eu te entendo. Não, mas você me entende? Eu entendo. Claro que eu te entendo. Eu não queria, mas eu vou ter que recorrer a isso aqui, ó. Vem cá. Olha aqui. Que linda essa pedra. Que merda é essa? Você está com sono. Eu estou com sono. Eu estou vendo você com sono. Ai, eu estou com sono. Você vai seguir essa pedra. Vem pra cá. Eu estou com sono. Vem pra cá com soninho, meu amor. Eu estou com sono. Agora repete aqui comigo. Eu estou com sono. Eu vou ser protagonista de escrava e saura. Eu vou ser protagonista de escrava e saura. Isso. Fala de novo. Repete. Eu vou ser protagonista de escrava e saura. Maravilhosa. Ai, quem sou eu? Onde estou? É bonito aqui. Mamãe, quero ver o porco. Mamãe, quero ver o porco. Vem pra cá comigo. Mamãe, quero ver o porco. Repete. Eu vou ser escrava e saura. Repete de novo. Eu vou ser escrava e saura. Eu vou ser escrava e saura. Toma aqui o texto e decora, amor. Eu vou ser escrava e saura. Vem comigo. Eu vou lá. Onde que eu vou? Aqui, pra essa partida. Eu vou ser escrava e saura. Vai lá, vai decorar, tá? Eu vou decorar, eu vou decorar. Eu vou ser escrava e saura. Eu vou ser escrava e saura. Ai, gente, ainda bem que estudar isso aqui serviu pra alguma coisa, hipnose. Vamos lá, vamos lá, e depois daqui de novo, aí vai também nos reburlamos. A finalizar os passeleiros problemas em época emходos. Vamos lá e para lá.